As instituições de ensino superior que participam do programa Universidade para Todos, ProUni, e que ainda possuem vagas para o primeiro semestre deste ano, podem abrir processo seletivo a partir desta segunda-feira. Os estudantes interessados precisam atender aos critérios exigidos pelo programa em relação à renda e à escolaridade. As bolsas do ProUni são concedidas a estudantes que tenham renda familiar por pessoa a partir de um salário mínimo e meio e tenham cursado o ensino médio em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral.